Os pequenos já não falam muito. São dois em Lapa, onde é vissuto o Padre Calvi no sanatório, e um é em Paranaguá, onde o Padre Calvi tem trabalhado. Então, são três testemunhas de viso. E nós vimos aqui na Itália, com o Padre Fiorenzo, que estamos andando a Cortemiglia, e eram dois testemunhas de audito do Padre Calvi.